Quando Virgulino Ferreira foi empurrado para o cangaço, levou consigo seus irmãos Antônio e Livino. Somente em 1928 foi que seu mano caçula, Ezequiel Ferreira, veio pegar a espingarda. Todos os três foram mortos em combates. Livino Ferreira, o Vassoura, a Fazenda Melancia, situada no município de Flores, Pernambuco, do rico latifundiário Zé Calu, amanhecera cercada pelos cangaceiros de Lampião. Esse fazendeiro era conhecido em toda a região como praticante de incesto, vivia abusando sexualmente de suas filhas menores. Foi pego de surpresa, sem a menor condição de reagir. Lampião deixou esse elemento pendurado pelos testículos, com uma corte de couro amarrado no armador de rede. Os gritos eram os mais horríveis que um ser humano poderia escutar. Ainda levaram todo o dinheiro que dispunha na casa grande. Tomaram um reforçado café com leite de gado, tapioca, inhame e carne de sol. Depois dessa refeição, tomaram as montarias e se foram a todo galope. O delegado Vitoriano e o sargento Ibrahim, este segundo sendo comandante do destacamento em Flores, logo que foram informados do que ocorreu na fazenda do seu grande amigo e protegido Zé Calu, solicitaram ajuda ao município paraibano de Princesa Isabel, que foram atendidos prontamente pelo sargento Zé Guedes, que veio comandando uns 30 soldados de volante. Terado detalhadamente dos fatos, rumou na persiga dos cangaceiros na direção da Barra do Tamboril, atravessando o São João dos Leites e já terminava o dia, o sol já começava a se esconder e nada da cabroeira, quando o rastejador insistia seguir que os inimigos estariam próximos. Já passava das 20 horas quando acontece um rápido tiroteio na fazenda Baixa do Juá. Nessa oportunidade, morreram dois cangaceiros. Trinta minutos depois, outro tiroteio na mesma fazenda. Livino atirava e gritava, cantava e xingava com palavrões de toda a ordem os soldados que, assustados, iam recuando. Subitamente, o volante Belarmino Moraes, mais conhecido por Belo, virou-se e atirou rumo a um vulto de cangaceiro que estava esbravejando em cima de uma pedra, dando bobeira. O tiro atingiu gravemente o abdômen de Livino, que caiu de costas sem dar nenhuma palavra nem gemido. Cessado o tiroteio, o rei do cangaço juntou os corpos dos três companheiros e enterrou-os com as cabeças separadas dos corpos para que não fossem identificados pelos inimigos. Era uma prática bastante utilizada pelos cangaceiros. Esses sepultamentos foram feitos nas areias de Santana, na mesma madrugada do dia 5 de julho de 1925. No Tenório disparou-se um terceiro tiroteio, ficando ferido o soldado Cícero Oliveira. Seguiram-se mais uns três, vamos que vamos, com muito chumbo quente. Agora, movido mais do que nunca pelo sentimento de vingança, reuniu Lampião rapidamente o pequeno bando para dar uma investida pesada nos macacos. Partiram para cima rapidamente quando, por sorte dos perseguidores, vinham chegando na hora exata para o socorro cinco volantes comandadas pelo capitão Zé Caetano, Cabo Preto Monteiro e Gino Belarmino, o Nego Gino, num total de mais ou menos 120 soldados. Estratégicamente, não tinha como comandante das Caatingas, Lampião, com 15 homens, enfrentar mais de uma centena. A saída foi a retirada. A tropa volante ficou dando busca em todo o buraco, em cima de árvores, por trás das pedras e das moitas, a cata de pistas. Quando o sol estava ao sino do meio-dia, encontraram os três cadáveres sem as cabeças. Não tiveram a menor ideia de quem eram aqueles corpos. Um detalhe, a polícia não voltou a enterrar os cadáveres, propositalmente, para os urubus comerem e os bichos tomarem de conta e a fedentina contagiar a Caatinga. No dia seguinte, Lampião e Antônio, na frente do bando, chegam à fazenda Cipó, do navio. Era tristeza só. Mas não contaram nada com ninguém para não fazer a polícia se gabar nem baixar a moral dos manduleiros. Com o passar dos dias, os sertanejos foram dando falta de Livino e, aos poucos, vieram a desconfiar de sua morte. Antônio Ferreira, Esperança O estilhaço moral, material e humano que os cabras de Lampião impuseram à polícia pernambucana no combate da Serra Grande, quando, com apenas 60 cangaceiros, derrotou um contingente de em torno de 400 soldados, numa demonstração nítida de sua técnica de guerrilha e estratégia militar, apesar de pouco letrado como era, ainda repercutia em todos os cantos que tinha Vivalma nos sertões e até na capital. A moral e o ânimo do chefe dos cangaceiros andava em alta e procurava agora um lugar para passar o mês natalino. Tudo indicava que o lugar escolhido seria o coração da Serra Negra, no distrito de floresta do navio. Para esta direção, marchava o bando com víveres, mantimentos e toda a disposição de um bom repouso e descanso. Em outras oportunidades, fizeram desse lugar seu QG, distribuindo pequenos grupos de forma organizada que operavam em todo o navio, pajéu e mochotó. No tiroteio da Serra Grande, queimaram muita munição e era necessário fazer mais reposição e, para tanto, contavam com o coronel Anjo da Gia, entre elas Poço de Ferro, em Tacaratu Mirim, ao norte da Serra do Periquito. Para essa missão, foram designados Antônio Ferreira, Luiz Pedro, Jurema e Bil, que chegando a essa fazenda ficaram alojados na casa de Pedro Antônio, morador e homem de confiança de Anjo da Gia. Nessa casa sentiram-se muito à vontade. Luiz Pedro deitou-se numa rede no alpendre da casa e o irmão de Lampião sentou-se em um banco tosco de madeira e foi limpar a arma. Enquanto limpava, ia mostrando manejo a um jovem rapaz chamado Oliveira, que pretendia incorporar-se às fileiras do cangaço. Após a arma limpa, o rapaz ficou brincando, mirando em tudo que via pela frente, deixando Luiz Pedro preocupado ao ponto de pegar a arma e ficar com ela no meio das pernas dentro da rede. Era aproximadamente duas horas da tarde do dia 25 de dezembro de 1926. Os cangaceiros tinham o hábito de tirar brincadeira entre si. Por isso, Antônio Ferreira chegou enquanto o amigo cochilava na rede e pegou um susto com um grito. Todos riram animadamente e em seguida disse, Saia da rede e vá se deitar no terreiro, cabra! E foi logo segurando o punho da rede e dando uma forçosa virada, que Luiz Pedro, da Fazenda do Retiro em triunfo, para não cair, segurou o rifle que, com a pancada grande do coiso da arma no chão, disparou. E o projétil foi se alojar no tórax de Antônio Ferreira, que expirou imediatamente. Foi um alvoroço geral. Nesse mesmo instante, mandaram um mensageiro chamar Lampião, que se encontrava umas três léguas de Poço de Ferro. Ao final da tarde, quando Lampião apontou a todo o pique no terreiro da casa, Luiz Pedro foi logo recebê-lo e narrou todo o acontecido. Ambos choraram sentidamente e, por fim, Luiz Pedro disse, Compadre Lampião, aqui está minha arma, faça de mim o que quiser. A resposta precisa do Senhor Absoluto do Sertão foi Tenha coragem, rapaz. De hoje em diante, você vai ficar no lugar do meu irmão. Agora, Luiz Pedro, você é meu irmão. Em seguida, fizeram o sepultamento do companheiro. Somente no ano seguinte, a notícia da morte de Antônio Ferreira caiu na boca do povo do sertão, chegando aos ouvidos dos nazarenos, que partiram imediatamente para Poço de Ferro ao comando de Manuel Neto. Espancaram e torturaram vários moradores para descobrirem onde estava enterrado o cangaceiro. Ao encontrar a cova, violaram, mesmo com todo o mau cheiro, arrancaram a cabeça com um golpe de facão e a espetaram numa ponta de estaca e saíram pelas casas da redondeza, exibindo o macabro troféu. Ezequiel Ferreira, Ponto Fino O cheiro de pólvora ainda estava na pele da polícia. Era mês de abril de 1932. Três meses atrás, os cabras de Lampião reeditaram o combate da Serra Grande nas terras sergipanas na fazenda Maranduba. Maranduba do Tupi Mara, que significa batalha, e Nying, que significa de forma mais clara falar muito de guerra, ou história da guerra. Foi nesse combate que tombaram sete nazarenos. Feridos Nestor Rodrigues, neto do velho Domingos Lopes, e isto somente da força de Nazaré. Porque foram dezenas que ficaram enterrados no solo do sertão de Sergipe. Morreram os cangaceiros, Sabonete, Quinquim e Catingueiro. De boca em boca corria a conversa. Em Maranduba, a avolante e a fama dos cabras de Nazaré acabou-se. A mais encarniçada batalha que Manuel Neto teve contra Lampião. Pois bem, em meio a toda a fumaça que ainda estava no ar, o tenente Arsênio de Sousa estava o tempo todo na cola de Lampião, sem dar a menor trégua numa verdadeira obsessão. Deixando as catingas da Serra do Caldeirão e rasgando numa pisada só um grande trecho do raso da Catarina, atravessando o pé da Serra do Chico, parando muito pouco, apenas o necessário para uma ligeira refeição debaixo de um juazeiro qualquer, sempre deixando alguma pista, derramando algum resto de comida, quebrando algum garrancho. Chega na fazenda Toro de Maria Bebé e arrasta pé. O ponto certo, o cenário desejado por Lampião para dar à tropa do tenente Arsênio o que ele estava procurando. Quando o sol despontou por trás da Serra, no dia 24 de abril de 1932, vinha chegando nessa fazenda toda a soldadesca. Foram direto para uma cacimba de bebê. Apesar da seca tremenda, havia bastante água no fundo. Enquanto enchiam as cabaças, os cantis lavavam o rosto, supriam as necessidades, ouviram o barulho característico de chucalhos de bodes que se aproximava. Um soldado animou-se. Opa, vamos comer bode! Pareciam até que tinham aberto as portas do inferno. Uma saraivada de chumbo quente foi despejada brutalmente sob aquela força, ficando estirados na hora quatro macacos. Sendo o mais alvejado, o sargento Leonelino Rocha. Todos fugiram deixando um grande arsenal, inclusive um fuzil metralhadora e uma granada de mão. O fuzil metralhadora estava sem a culatra ou o diferenciador, por isso os cangaceiros não o usaram. E a granada foi cortada de facão e posto fogo em cima. O golpe final dessa emboscada que o capitão Virgulino Ferreira montou foi a triste morte de seu irmão caçula, Ezequiel Ferreira. O tiro foi bastante curioso. Ele atirava ajoelhado, isto é, o joelho direito no chão e o esquerdo dobrado e erguido. O tiro atingiu a coxa esquerda e foi alojar-se no pé do umbigo, fazendo grande estrago na barriga. Ali mesmo fizeram o sepultamento. A morte de Ezequiel Ferreira foi um grande impacto na vida de Lampião. Agora completava três irmãos mortos na vida da espingarda. Agora só tinha o mano João, que vivia sendo perseguido pela polícia por ser sangue do seu sangue. Não tinha a ver com essa vida do cangaço e era um homem pacato. Não tinha a ver com essa vida do cria que era um homem. Não tinha a ver com essa vida de um homem. Não tinha o trabalho de um homem e um homem. Que 패 A sports tries de ser elemã se adorar com essa vida? É um homem que se Byron Couto é route.